Pra você que quer mudar a cara da sua sala de maneira rápida, fácil e com pouco investimento, a dica agora é pra você. É o uso das almofadas, elas que dão pontos de cores no seu ambiente. E aqui vou mostrar pra vocês como fica esse estofado, linhas retas, neutro, sem nenhuma almofada, bem clean, leve e como ele fica com cinco composições diferentes de cores e tipos de almofadas diferentes. Gente, então nós montamos essa composição de almofadas nesse sofá, elas que deixam o sofá e o ambiente mais robusto e mais elegante. A primeira composição são as almofadas em tons terrosos. Aqui nós colocamos um modelo diferente do outro, uma estampa diferente da outra, com bordados manuais em tons terrosos e no fundo claro, o fundo clarinho que tá conversando com a base no sofá. Nessa segunda composição, nós utilizamos cores mais fortes. A gente mesclou a combinação do mostarda com dois tons de azul e a gente colocou duas almofadas lisas azuis com duas almofadas estampadas. Então a gente fez esse espelho, né, de um lado lisa com estampado e do outro também lisa com estampado. A terceira composição, gente, super chique, maravilhosa. Mesclamos almofadas de couro com as de linho e crochê. Essas almofadas com a franja de couro dá um movimento a mais pro ambiente. A gente colocou aqui no couro caramelo e mesclamos com almofadas também de tricô e de crochê. Então essa mescla de texturas, elas trazem um toque diferenciado e personalizado pro seu ambiente. A quarta composição, nós utilizamos cores de maneira mais neutra e um pouco mais clean, mas sem deixar de lado toda a sofisticação. Colocamos quatro almofadas de couro, duas nos azuis e ela tem um trabalho, a costura laser quadriculado e esse mesmo trabalho é repetido nessas duas em cor palha. Essa composição também ficou muito sofisticada. E a quinta composição é a dica dessa composição que nós utilizamos. O rosê, que é esse rosa mais clarinho, mais leve, com cinza, com chumbo, concreto. O contraste então de uma cor mais leve, como o rosê, com uma cor mais pesada, como o chumbo, deixa o seu ambiente mais harmônico. Esses foram apenas alguns modelos, dentre tantos outros de almofadas que a gente tem aqui na loja. Modelos de sofás também, então a gente faz essa adequação. Um sofá menor, um sofá maior, mais escuro, enfim, com outras almofadas de outras cores também. Vou fazer o convite para vocês virem pessoalmente conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nos acompanhem também na nossa fanpage do Facebook e no nosso Instagram.